Salve galera do canal Hoje vou estar ensinando vocês ai a mexer no aplicativo PixArt É não? Vai logo deixando seu like ai Música Galera aqui tem várias opções de fundo que você pode escolher Lembrando que eu vou escolher a cor preta aqui E vocês escolhem a cor que vocês querem ou então um fundo melhor Vão aparecer uma propaganda mas é só vocês Clicarem em tirar nunca sei lá isso ai É nóis Essa opção que eu marquei aqui primeiro Ela tem a opção de clonar a imagem e cortar bordas e várias outras coisas Aí tem a opção de efeitos Tem um monte de efeitos lá para imagem que vocês quiserem usar E tem essa opção de beleza que é para você esconder espinha ou sei lá Alguma parte do seu rosto Tem outras partes Tem outras aqui que é Essa opção que eu vou marcar aqui é adesivo Que eu vou mostrar já já como é que funciona Tem a parte de corte também É cortar a imagem Aí tem os outros aqui o resto que é o texto É adicionar a imagem Que isso aqui é adicionar a imagem Que eu vou usar já já Que vamos usar já já No vídeo Vou Coloca aqui a minha imagem Já já Pera ai Aqui galera Vai estar todas as imagens aqui em geral Do que está em seu celular Ou sei lá Aí você vai selecionar aqui essa barrinha Que tem bem aqui em cima Vou mostrar para vocês Essa barrinha aqui vai estar Todas as pastas aqui de imagem que vocês querem procurar aqui Aí clicando nela vai estar aqui as pastas Onde você vai procurar a imagem que você quer Música Ao adicionar a foto galera vai ter a opção de aumentar a foto E a opção de girar a foto E essa outra opção aqui é para deletar né Como você já sabe ai Não precisa ensinar toda hora né É isso ai Música Agora nessa partia galera Vocês vão ter que usar a opção aqui Recortar Que é a imagem Vocês vão Pintar só as partes que quer aparecer Que é essa parte vermelha aqui Que vocês estão vendo Eu vou selecionar aqui Essa parte vermelha aqui É o que vai selecionar a imagem para aparecer no fundo preto Que eu selecionei anteriormente No início Aí vocês só vão pintando a parte que quer para aparecer no fundo preto Que vai recortar automaticamente As vezes recorta As vezes recorta certinho As vezes não recorta Entendeu Aí se não recorta certo Vocês vão ter que Vocês mesmo vão ter que Pintar a parte que Que quer para aparecer no fundo preto Entendeu Porque primeiro vocês tem que Pintar aqui As partes que vai aparecer Para depois ver Se o aplicativo vai Recortar certinho Entendeu Aí galera Depois de Selecionar a parte que vocês pintaram Aí o aplicativo vai Reconhecer a área que vocês pintaram E vai recortar sozinho Para aparecer no fundo preto lá Aí ele vai Reconhecer a imagem A parte que vocês pintaram Olha aí Aí não cortou certo aqui A parte vermelha aqui Não cortaram Todo certo Entendeu Aí agora vocês vão ter que Pintar as partes que O aplicativo não conseguiu Acertar entendeu Vocês mesmo vão ter que pintar Aí nessa opção aqui que eu marquei Pinto aqui 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 E aí Aqui 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 Música Antes de ter ajeitado tudo galera, vocês vão aqui em salvar, clica em salvar, lembrando galera que tudo que vocês cortam vão para uma pasta lá que é de adesivo, não é por adesivo, vai estar lá em uma, tipo um, umas coisas que vocês já cortaram entendeu, vai ficar como um adesivo. Vou estar mostrando aqui para vocês agora, aí tem a opção de texto, tem a opção de balão, tem a opção de flash que é o de luz, tem a opção do adesivo e tem a opção que eu usei ainda agora que é o adicionar imagem e tal, e adicionar foto. Aí vamos usar o que, vamos usar aqui, aí vocês vão aqui na opção de texto, vocês fazem os seus próprios textos aí, eu não vou estar mostrando aqui como é que faz o texto galera, porque vocês já devem saber né, vocês escolhem a fonte e tal, aí o cor. Se vocês quiserem para mim, tá mostrando depois de outro vídeo, é só deixar no comentário aqui que eu mostro para vocês. Vou cortar aqui direto com a imagem. Então galera, já fiz aqui o meu texto né, como você pode ver, já lancei aqui os adesivos também, aí eu vou estar ensinando para vocês como é que se bota esse adesivo aqui ó, e os outros adesivos também. Lembrando galera, que esse adesivo aqui é só com internet galera, tem que ter internet para usar esses adesivos aqui, não é preciso pagar não galera, que isso é totalmente grátis, é só ter internet que vocês vão conseguir. Vocês vão aqui na opção de adesivo, adesivos, aí lá no adesivo, como eu falei para vocês, tudo que vocês cortam vai estar salvo ó, todos os adesivos que vocês selecionaram também, vai estar salvo ó, aqui. Aí clicando nessa barrinha aqui que eu marquei, vocês vão pesquisar qualquer nome de adesivo, é tipo, é, tipo esse aqui, eu botei agora, PixArt Logan. Aí vai aparecer todos os adesivos do PixArt para vocês adicionar na foto de vocês, aí vocês clicam aqui no, nesse adesivo aqui, ou então qualquer adesivo que vocês quiserem botar de vocês, vocês clicam. Aí vocês podem selecionar qualquer aplicativo, qualquer adesivo que tiver aqui, vai pegar na imagem de vocês, lembrando que alguns são pagos galera, um que tiver uma colorinha é pago, aí você seleciona aqui ó, clica aqui, e pronto galera, aí o adesivo vai estar completamente aí no fundo de vocês aí, no, é, no, no bagulho de vocês aqui na imagem que vocês quiserem botar. Você pode também ter a opção aqui de jogar o efeito no adesivo de vocês, pode ter outras coisas também, botar a borda e tal, mas é isso galera. Estão ensinando o básico aqui, é, se o vídeo tiver 60 likes, eu vou trazer um vídeo aí, de como fazer uma capa, é, em desenho, do, por seu canal, ou sei lá, dessa bike, alguma coisinha. E lembrando galera, tudo que vocês, é, cortam, é, com a imagem de vocês, ou seleciona adesivo, vai estar tudo aqui ó, onde eu estou selecionando aqui pra vocês verem. Tudo aqui que vocês estão, estão coisando aqui, é, vocês já selecionaram ou recortaram na imagem que vocês usaram no fundo. Nessa opção aqui galera, vocês vão estar aqui jogando um, tipo, um dos efeitos de brisa e tal, mas tem que ter internet galera. Lembrando, eu acho que todos, todos os, toda a opção daqui tem que ter internet, algumas não tem né, algumas só efeito, efeito já vem no aplicativo e tal, mas vocês vão aqui, clicam no efeito que vocês querem aqui, aí vocês vão tipo, como se fosse pintar a imagem, entendeu? Assim ó, vocês querem botar o efeito aqui do, que eu tô botando agora, vocês só, tipo, como se fosse pintando, entendeu? A parte que vocês querem pra aparecer o efeito. Aí vão pintando aqui ó, aí vocês querem selecionar, é, selecionar outros também, vocês podem usar também, hein, que vai dar tudo certo. Aqui ó, selecionar um aqui, melhor aqui, bonito. E aí E é isso aí galera, deixe seu like aí no vídeo Se bater 60 likes, eu vou estar trazendo aí a parte 2 do vídeo aí De como fazer uma acaba pro seu canal ou logo do seu canal Com o desenho da sua bike ou o desenho de você mesmo Vou estar trazendo aí no Pinks Art É só dar aí o like aí, compartilha com seu amigo Se inscreve no canal e é nóis E aproveitando aí pra divulgar um canal aí de um pessoal que chegou reativando o canal aí Que é o canal da Emily Ela tá de volta né, agora O link vai tá na descrição galera É nóis É só